Salve família Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina, para falar com você sobre o São Paulo, notícias importantes do Tricolor nesta sexta-feira. Informações sobre o treino do São Paulo, além também de informações do elenco atualizado aqui do São Paulo para você. Jogadores que estão saindo do Tricolor, mais dois devem deixar o São Paulo. Além disso, informações do futebol feminino e da tabela do campeonato atualizada, além dos jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você ainda não é um inscrito aqui, se inscreve. Para você ficar por dentro das informações, é importante você ativar o sino de notificações. E isso ajuda muito. Assim que subir o vídeo, a plataforma vai informar você e você vai ficar por dentro das notícias. Eu conto muito com o seu apoio, com a sua ajuda, então se inscreve aí no canal, deixa o seu like também, que fortalece muito o vídeo e ajuda muito aqui a gente. Então, muito obrigado pela sua presença e a gente vai dar as informações do São Paulo agora aqui, neste giro de notícias do Turbina nesta sexta-feira. Informações sobre a classificação. A partir do G5, G6 até o G12, os times que podem chegar à oitava colocação brigando por uma pré-Libertadores, pela fase de pré-classificação para Libertadores. O São Paulo está nessa briga, já está garantido na Copa Sul-Americana. O São Paulo não pode ser alcançado. Então, ali o São Paulo já está garantido na Sul-Americana, mesmo que o Santos vença, o São Paulo já está garantido ali. Agora, a partir do G6, tem Atlético Paranaense 55 pontos e Atlético Mineiro 55 pontos. Além deles, Botafogo 53, América Mineiro 52 e Fortaleza 52, São Paulo 51 e Santos 47. O São Paulo precisa vencer o Goiás fora de casa na próxima rodada, no domingo, e precisa contar com o tropeço de pelo menos três times ali em cima. Botafogo, América Mineiro e Fortaleza. Então, praticamente, é uma missão impossível para o São Paulo. E eu já disse adeus a Libertadores em 2023. Mais um ano, o São Paulo fora da Libertadores. É impossível o São Paulo vencer o Goiás e contar com três tropeços na última rodada do campeonato. Seria aí uma coisa muito difícil de acontecer, quase impossível. Da rodada, Flamengo e Havaí se enfrentam no domingo, na verdade, no sábado, o jogo. Atlético Paranaense e Botafogo no domingo. É um jogo importante. Eu não tenho nem o que falar desse jogo aqui. Eu acho que deve dar empate aí. Botafogo e Atlético Paranaense. Ceará e Juventude já rebaixados. E América Mineiro que recebe o Atlético Goianiense. Um jogo muito importante para a tabela e para o São Paulo. Mas eu acredito aí que o Goianiense não consegue vencer o América fora de casa nunca. Neste último jogo, o América brigando por uma possível vaga na Libertadores. Fortaleza visita o Santos, mas também é um jogo muito complicado, tanto para o Santos como para o Fortaleza. Mas o Fortaleza vem numa crescente muito boa. Um time que está muito bem organizado, jogando muito bonito. Então deve também vencer o Santos. Venceu até o próprio São Paulo, inclusive jogando no Morumbi. Então vai ser difícil para o Santos esse jogo. Eu acho aí que o Fortaleza consegue vencer e pode chegar também ali ao G8. Cuiabá e Coritiba. Bragantino e Fluminense. Um jogo muito interessante na parte de cima, pensando na parte do Fluminense. E o Corinthians que enfrenta o Atlético Mineiro, jogando em casa. Também é um jogo importante para o São Paulo, porque o Atlético também está brigando ali. Mas mesmo assim, o Atlético não pode ser alcançado pelo São Paulo. Então o São Paulo precisaria contar com vários tropeços, inclusive até do Atlético seria muito importante. Internacional e Palmeiras brigando ali em cima. O Inter busca a segunda colocação de fato até o final, pensando num valor financeiro melhor. E o São Paulo que visita o Goiás, o jogo no domingo, dia 13 do 11, às 4 da tarde. A maioria dos jogos todos no domingo, no mesmo horário, para não ter problema de um prejudicar o outro. Por conta de rebaixamento, etc. Então é muito importante essa rodada para o São Paulo. Eu acredito que não tem mais como chegar na Libertadores. Mas a gente vai torcer para o time do Rogério Senna tentar pelo menos a vitória. Fazer pelo menos a parte dele. Fazer pelo menos a nossa parte que é interessante para nós no decorrer da temporada. No treino de hoje, o Rogério Senna fez duas formas de treinamento. O dia que começou com um processo de aquecimento, orientado pelos preparadores físicos. Na sequência, o treinador comandou um treino tático, pensando no jogo do final de semana. E também teve um treino de finalizações, ali fazendo alguns ajustes dentro do campo. Além disso, Ed Carlos e Ricardo Oliveira estiveram visitando o CT da Barra Funda nesta sexta-feira. E reencontraram os amigos do clube e acompanharam o penúltimo treino do São Paulo de olho no último jogo do Campeonato Brasileiro 2022. O zagueiro, que defendeu o tricolor entre 2003 a 2007, fez 135 jogos e foi campeão do Paulistão em 2005. Além da Libertadores 2005 e do Mundial no mesmo ano. Além disso, também ganhou o Campeonato Brasileiro 2006 e 2007. Já o Ricardo Oliveira, o atacante, teve duas passagens pelo São Paulo em 2006 e 2010. E ao todo foram 29 partidas, 14 gols e a conquista do Brasileirão em 2006. A dupla reencontrou o técnico Rogério Senne, que comandou as atividades na manhã desta sexta-feira, pensando no jogo contra o Goiás. Para a gente falar agora do elenco do São Paulo, eu trouxe aqui para você o elenco atualizado. Algumas mudanças no tricolor. Dois jogadores podem sair ainda nesta semana. A diretoria do São Paulo já comunicou ao Eder que não vai contar mais com o jogador. O São Paulo tinha salários atrasados ainda com o jogador. E foi feito um acordo entre atleta e clube para que o São Paulo consiga pagar esse valor parcelado em 24 meses. Então o Eder que está indo embora, deixou praticamente quase nada no São Paulo. E ainda vai ganhar mesmo sem jogar no clube. Esse é o São Paulo que nós não queremos. E vai embora, vai tarde na minha opinião. Não vai fazer falta nenhuma para o time do São Paulo. É um cara muito caro pelo que ele entrega. Então parabéns à diretoria por esta vez já fazer alguma coisa e já mandar o jogador embora. É claro que tem que pagar ainda o jogador, mas a gente já tem ali pelo menos um vestígio de melhora, de mudança nessa diretoria do São Paulo. Além dele, Reinaldo também deve deixar o São Paulo. Haverá uma reunião entre jogador, staff e clube para determinar se o São Paulo vai ou não renovar o contrato com o Reinaldo. É um jogador que, na minha opinião, já não tem mais clima para jogar no São Paulo. A diretoria ainda insiste nesse jogador. O Rogério Senna insiste no Reinaldo. Mas diante das últimas falhas do Reinaldo, do que ele tem entregado, ele não merece renovar o contrato com o São Paulo. Então também deve sair do São Paulo. Além deles, Miranda já acabou saindo. Mas o Miranda tem uma história. Foi ídolo no São Paulo. Já ganhou bastante coisa aí no São Paulo. Já esses dois, a gente infelizmente não tem muito o que agradecer. Já o Miranda, muito obrigado. Miranda, boa sorte para você. Mas jogadores que devem sair do São Paulo, não só no final dessa temporada, em dezembro, porque tem contrato terminando, mas no meio do ano. E alguns jogadores que devem sair no início ali de 2023. É o caso do Igor Gomes, é o caso do Luizão, por exemplo. Outros jogadores vão até o meio do ano. É o caso, por exemplo, do jogador que chegou, do André Anderson. Esqueci o nome do cara ainda. Do André Anderson, que acabou chegando e vai até o meio do ano. E alguns aí que estão com algumas suspeitas de venda. Não tem nem proposta, não tem nada. Tem uma suspeita de uma possível venda. É o caso aí do Léo. É um jogador que não tem nada garantido que sairá do São Paulo. Teve uma proposta aí no passado. O São Paulo acabou conversando. O jogador era importante. Vai ficar até o final da temporada. Mas essa proposta não voltou. É um clube da França que fez proposta pelo Léo. Eu vou atualizar você. A gente vai conferir aqui. E aí? Tem aí o Jandrei para goleiro. O Felipe Alves e o Thiago Couto. Três goleiros aí do São Paulo, os principais. Além deles, tem pelo menos para a zaga aí. O Vals, que ainda é dúvida. A gente não sabe se vai renovar ou não. O staff do Vals quer pelo menos dois anos de contrato. O São Paulo quer apenas um ano. E com metas a ser batidas. Já o staff do Vals não aceita. Então ainda está em conversa. Luizão não renovou o contrato com o São Paulo. Deve sair já no fim da temporada. Arboleda deve ficar no tricolor. E a gente precisa do Arboleda nesse time. Teve aí umas supostas informações de bastidores que ele iria para o Flamengo. Alguns clubes aí interessados no Arboleda. O São Paulo tem que abrir o olho, né? Miranda. Já saiu o Miranda. Muito obrigado. O Léo. Ainda nessa situação aí desse clube da França. Que a gente não sabe se vai realmente fazer uma proposta oficial desta vez. E se chegar, tem que vender. Nem que seja por uma mixaria. Já o Diego Costa. É importante aí para mim nesse time do São Paulo. Precisa ser melhor trabalhado esse moleque. Ainda é um jogador muito novo. Mas já mostrou alguns bons jogos. E precisa melhorar o sistema defensivo do São Paulo. Não é só azada. Eu imagino que Diego Costa ao lado de Arboleda ou do Ferraresi. Pode dar certo. O Beraldo, que é o zagueiro da base que subiu. Fez alguns jogos. É um jogador até interessante. Aquele último jogo dele ele foi expulso contra o Palmeiras. Ainda deu uma de João Sem Braço. Ficou ali no time ali. No campo ali. Dando uma de João Sem Braço. O jogador. Depois acabou saindo do campo, né? É um jogador interessante. E o Nahuel Ferraresi. Que chegou por empréstimo. É um jogador caro. O São Paulo não vai comprar esse jogador no final do empréstimo. Eu aposto que não irá comprar. Pelo valor estabelecido aí em cima da venda do Nahuel Ferraresi. Mas é interessante, enquanto o jogador está aí, utilizar o Nahuel Ferraresi. Para a lateral, o São Paulo tem Moreira e Igor Vinicius pela direita. Além do Rafinha, que ainda é uma incógnita. A gente não sabe se vai renovar ou não. Tudo indica que o Rogério Senna gosta do jogador e quer que ele renove com o São Paulo. Mas se for para jogar o Rafinha de terceiro zagueiro, eu prefiro que o Rafinha vá embora. Porque ele fez a carreira dele como lateral direito e não como terceiro zagueiro. O Reinaldo é aquela questão da conversa da semana que vem. Deve sair do São Paulo. É um jogador que quer dois anos de contrato e aumento salarial. O São Paulo não vai fazer isso com o Reinaldo. Ou ele aceita apenas um ano de contrato e por um valor aí um pouquinho maior. Ou algumas premiações extra. Ou ele pode ir embora. Na minha opinião, já deu o que tinha que dar ao Reinaldo. Fim do ciclo para o Reinaldo. Tchau e benção. Vai ser feliz e cobrar pênalti em outro lugar. Praticamente o lateral principal do São Paulo agora é o Wellington. É o único lateral. Tem o da esquerda ali. O Patrick Lanza que pode vir para o time principal. Vai depender se o Reinaldo vai sair ou não. Mas é um jogador também que precisa de tempo. Então talvez o Paulistão seja um bom campeonato para o Patrick Lanza tentar mostrar o seu valor. Assim como foi o Pablo Maia nessa temporada. Do elenco principal para o meio campo. A gente tem aí Luan que deve ficar no São Paulo. Embora algumas notícias de bastidor falando que o Luan vai ser emprestado. Eu não acredito nisso. Ele é interessante para o time do Rogério. Rodrigo Nestor e Pablo Maia devem ficar para a temporada 23. Gabriel Neves deve ter um acordo com o São Paulo por mais um ano de empréstimo. O São Paulo ainda não disse que vai comprar o jogador. Diante da última lesão houve uma mudança nas conversas, nas tratativas. E o Gabriel Neves deve ter mais uma proposta de empréstimo pelo São Paulo para mais uma temporada. Já o Thales Costa é um jogador que subiu agora. Está no Tricolor. Tem contrato até 24. Vai ficar em mais um período. E o Andrés Colorado deve sair do São Paulo. Uma porque o São Paulo já tem um número alto de gringos. E o Andrés Colorado não é das melhores opções. Então deve sair do São Paulo aí no final de dezembro. André Anderson deve ficar até o meio do ano que vem. Igor Gomes deve sair a partir de março, abril. Já deve estar saindo do São Paulo. Não renovou o contrato. O Galopo, que foi comprado por um investidor fantasma dentro do próprio São Paulo, deve ser uma opção aí para o time do Rogério Senne. Mas eu acredito que se ficar Nestor e esses outros jogadores, o Galopo vai ser banco nesse time. O Rodriguinho, que é o jogador da base, subiu. O Rodriguinho ainda precisa de muito tempo. É um jogador novo. Precisa de maturidade. Vai ficar aí no São Paulo já integrado no elenco principal. Nicão. O problema do Nicão aí nas redes sociais. O Nicão acabou falando que vai permanecer, que não vai sair do São Paulo. E o Patrick, que tem um problema aí pessoal com o Rogério Senne. Agora, se os dois não se entenderem, o Rogério provavelmente não vai contar com o Patrick. Eu acho que o Patrick já também não quer mais jogar com o Rogério. problemas nos bastidores. A gente sabe, né? Tudo que explodiu aí nos últimos dias, na coletiva do Rogério, a briga do Patrick com o Rogério. Eu acredito que o São Paulo vai tentar negociar o Patrick. E pode entrar também alguém nessa negociação, que é o caso do Nicão. O São Paulo também já considera o Nicão um tiro no pé, por conta do alto salário e pelo que o Nicão entrega numa temporada. Também acho que foi uma das piores contratações do São Paulo aí nessa temporada. Pro ataque, né? O São Paulo conta com a presença do Nahuel Bustos, que chegou e quase não joga. O Marcos Guilherme, que deve sair do São Paulo. O Éder, que já foi comunicado pela diretoria do São Paulo, está deixando o São Paulo, o Éder. O São Paulo deve salários ao jogador, né? Praticamente dois anos o São Paulo vai ficar pagando ainda o Éder, os salários atrasados. O Caleri, que deve ficar no São Paulo até o final do contrato. O Luciano é importante também aí no time do São Paulo. O Juan, que é o centroavante que surgiu da base. E o Caio, que estava lesionado, jogador de beirada, deve ficar no São Paulo. Já o Alisson é um jogador que chegou praticamente de graça no São Paulo, né? Deve ficar aí pra compor o elenco, mas não é um dos principais do elenco. É um jogador que vive se machucando. Foi importante em alguns momentos no Campeonato Paulista, né? Tomara que ele entre, de fato, de uma vez por todas aí no time do São Paulo. Consiga melhorar esse jogador. Eu acho que ele pode ser melhor utilizado pelo Rogério Senne. Mas vamos aguardar aí pra ver se o São Paulo vai ficar com ele. Marcos Guilherme deve sair, assim também como o Éder e Reinaldo, né? Três jogadores aí importantes pra essa temporada, que não mostraram nada, né? E são muito caros praticamente, né? Esse é o elenco do São Paulo atualizado. Eu acredito que de todos esses daí, né? Eu fazia uma limpa geral no São Paulo. Eu mandaria embora, não renovaria, né? Reinaldo, Marcos Guilherme, Éder, Miranda já foi. Luizão, o Igor Gomes. Eu tentaria negociar alguns jogadores, como é o caso do Patrick e como é o caso do Nicão. E eu tentaria negociar esses dois jogadores se eu fosse dirigente do São Paulo. O São Paulo ainda tem a volta de Orejuela pra lateral direita, que é uma das opções aí. E vai ser opção nesse time do Rogério. Vai jogar com o Rogério Senne e o Orejuela. Pode apostar. E ainda vai ter a volta do Lisieiro, que o Internacional não aceitou, né? Esses caras não dão certo em lugar nenhum. E quando chega no São Paulo, tem contrato de quatro, cinco anos. E aí o São Paulo atrasa salário, aí o cara vai embora e o São Paulo fica pagando o cara mais um ano, dois anos. É o caso do Éder, que tá aí. É o caso do Hernandes, que voltou, mas tinha história. É o caso do Daniel Alves. Então a gente sempre fica voltando no mesmo ponto, voltando no mesmo lugar. O São Paulo nunca consegue andar pra frente, cara. E mais uma vez a gente tá aqui pra falar de um elenco ruim. Taro, do elenco mal treinado, péssimo, de um elenco mal utilizado. A diretoria cobra o Rogério Senne pra utilizar melhor esse elenco. Agora, eu não sei o que o Rogério Senne vai fazer. Eu só espero que o São Paulo consiga ir pelo menos atrás de umas cinco ou seis peças importantes pra compor esse elenco. Pelo menos mais um zagueiro, mais um goleiro bom, que seja diferente desses três que a gente tem aí. Pelo menos um cara que consiga armar um jogo, um camisa 10 de fato, que consiga trabalhar a bola no meio e deixar o atacante na cara do gol. E pelo menos dois jogadores de velocidade que joguem pelas pontas. O São Paulo precisa dessas peças, senão vai ser mais um ano passando raiva e vergonha com esse time do São Paulo. Pra falar do futebol feminino e fechar esse vídeo aqui. O São Paulo sofre revés na Brasil Ladies Cup. O São Paulo que perdeu pro Flamengo. E agora o São Paulo volta a jogar no sábado. O São Paulo que perdeu por 3x0 para o Flamengo. O segundo jogo da Brasil Ladies Cup. O São Paulo acabou vencendo o primeiro jogo por 3x1 em cima da Ferroviária. E agora foi derrotado por 3x0. Essas são as informações desse vídeo de hoje aqui no Turbina Tricolor. Muito obrigado pela sua presença. Eu volto no sábado pra fazer o vídeo de pré-jogo. E pra deixar você por dentro das notícias do São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se inscreve aí no canal. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Informações aqui completas pra você. Desculpe pelo tempo aí do vídeo. Mas pra deixar você informado de tudo. Mais uma vez aqui no Turbina Tricolor. O São Paulo é o clube da fé. O Tricolor do Morumbi. Onde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor. Paulista, um forte abraço. Valeu! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.